Oi gente, hoje eu estou aqui na fábrica da MDF na web eu vou mostrar um pouquinho para vocês, hoje a MDF na web ela só funciona online, tira a máscara que fica mais fácil e vocês podem encontrar tudo no site www.mdfnaweb.com.br eu vou mostrar para vocês aqui um pedacinho do que tem e a fábrica como funciona gente porque o barulhinho da máquina é um barulhinho muito gostoso da gente escutar porque a gente vê realmente como está sendo feita, como está sendo fabricado as peças que a gente faz então eu vou virar a câmera, peraí aqui tem alguns pallets, algumas caixas, eu já amei este aqui já vou levar, que é um tamanho bacana para a gente poder fazer as caixas num tamanho maravilhoso que eu adoro, na verdade elas são... ai gente, é difícil olhar e filmar, farmacinha, tá vendo? tem um tamanho bem bacana, as bandejas já ripada tem muita, 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 muita coisa legal, olha aqui que sai o fundinho, gente, ó muito, muito bacana ó, as bandejas tradicionais, olha, com alguns tamanhos diferentes essas são as quadradas ó, ó, as retangulares com vidro, né? que dá aí para fazer ó, o conjuntinho da retangular ó, os caixatinhos aqui também, olha os organizadores, né gente? que é um chuchu, isso aqui esse daqui é quase novo é... com divisória isso aqui, gente, é muito... é... sai muito, que o pessoal gosta bastante porque ela é uma peça rápida de fazer, um envelhecido aqui fica top e ela tem um custo-benefício muito bom aqui, olha, mais caixinha, olha kit de escritório que também fica... ai... bem bacana de fazer aqui, olha são os porta-copos a caixa de talher que eu adoro tamanho maior caixa pasta, gente ah, eu sou apaixonada essa daqui, ela é pequena ó, tá vendo? eu amo ela dá para fazer muita coisa ó, porta-chave aqui também, olha mais porta-chave esse organizador aqui também ó, gente ele deve estar indo para o site agora que é novo também ó, mais porta-cartas aqui, ó essa outra peça aqui que eu adoro ela também a gente usa para muitas e muitas coisas, né gente? ó, o porta-talher menor que já vem com a ferragem ó, esses daqui ainda são sem as ferragens, né? ó, aqui é ele sem a tampa né, ó mais porta-talheres ó diferente ai, gente ali é a fábrica peraí quando eu digo a fábrica, né gente? é o processo de criação porque aqui tudo é a fábrica, tá? então vocês conseguem apenas online tá? ó, então vou mostrar mais ou menos ai, se eu descer aqui porque é uma rompa, ó ó, aqui tem todo o maquinário é muito legal o processo eu já pude acompanhar uma vez é, o processo de fazer a topiaria, né? de de deixá-las arredondadas de deixar todas lixadinhas para que elas fiquem lisas ó, tem o pessoal lá no fundo ó passa por todo o processo são várias máquinas às vezes para que a gente consiga ter uma peça pronta é, então é bem legal o processo é uma parte que eu gosto bastante também ó, aí aqui são as peças que fazem parte das montagens que nem, se eu não me engano esse daqui, olha é do papel toalha a base do papel toalha tá vendo? aí ali tem mais peças olha, mais partes essa caixa grande aqui olha, ela é linda ó e o mais legal de tudo, gente é que tem muitas mulheres trabalhando aqui isso é o mais legal viu? ó, mais aqui olha, bandezinhas com as divisórias porta maquiagem, né ó essa caixa ela é maravilhosa, né gente? linda, linda, linda as caixinhas que fizeram o maior sucesso na nossa semana do artesanato caixinha para chá ó porta chaves também, gente no outro formato é... o cantinho do café aqui são essas casinhas que estão super, super na moda com um detalhezinho diferente que eu já mostrei para vocês no recebidos, ó que é bem, bem bonitinho gente, passa um betume aqui, ó já fica show de bola, né? ó, as caixinhas que eu gosto demais demais, demais, demais ó, gosto super mais caixotinhos de tamanhos é... essa caixa aqui, olha é novinha ó ela é de encaixe, gente olha só um porta vinho olha só que legal fazer um furo aqui do lado e colocar uma corda fica muito, muito top as casinhas bem lindas ó cadernos caixinha de batom pequena maiorzinha caixa de chá absorvente ó mais caixas de vinho aqui, olha são aquelas é... caixinhas que a gente coloca o vidrinho para pôr vazinho né? fica muito ai, não consigo pôr de novo ah, peraí pronto foi é... que fica muito bonitinho né, olha tem de vários tamanhos ó, mais caixinha de suco ó, aqui tem bastante coisa essa daqui também é nova ó, de vinho bem lindona pra incenso mais caixinhas olha, para casamento ó, tem uma linha de casamento bem grande aqui, ó as plaquinhas olha, os home sweet home porta-retrato é... caixinha para lápis é... mais caixatinhos ó, caixa de sabonete ó pra dois sabonetes ó, pra criançada cofrinho porta-bíblia e mais aqui, olha gente ó, mais casinha pequenininha olha que coisa mais gracinha olha que lindeza ó as queridinhas né, ó bem soltinho pra gente pintar fica muito mais fácil ai gente eu adoro caixa assim ó maleta olha gente do céu ai gente não podia deixar de mostrar né gente os baúzinhos que eu adoro esse daqui é o menor ó esse daqui tem bastante hein, ó esse aqui é o maiorzinho ó mais fábrica ali, ó ó gente mais maquinário ali olha isso é enorme aqui ó os baús ó bastante baús os baús com pezinhos ó tá vendo? maior esse daqui que já vem com ferragens ó tá vendo? e aqui olha gente bandezinhas ó bandezas de tudo quanto é tamanho tudo quanto é formato essa daqui também olha novinha é um estilo de caixa que eu simplesmente amo já grossa pra gente conseguir colocar ferragem e parafusar pessoal que tá aproveitando aí gente já pra Natal olha só os porta-planetones aproveitem né, ó com a arvorezinha sem nada pra gente poder colocar o guardanapo ó caixa ai gente fica tudo no alto aqui, olha as caixas redondas ó um tamanho outro tamanho as caixinhas que já vem olha só com os pezinhos olha que legal gente tem muita 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 coisa ó aqui ó tudo caixa que já tá sendo despachada ó essa daqui que é novinha ó ela abre pros dois lados ó gente muito muito top ai gente tive autorização pra descer aqui olha só mulheres na produção gente pra fazer a montagem é aí ali ele falou que tem algumas coisas que ainda estão paradas por conta da pandemia ó a Vera já tá aqui conhecendo e olhando tudo também ó as meninas montando o que vem com a caixinha de acrílico ó agora dá pra ver tudo mais de pertinho aqui gente tudo isso daqui sobe ali pro estoque deles né onde fica mais fácil de carregar ó ai que delícia a gente vê tudo de lá de cima ó ó e a caixa que eu adoro ó aquela ali a gente foi recebida com bolinho e café hoje aqui dá licença bolinho, café, suquinho porta panetone porta panetone ó mais porta panetone que eu tô levando também ó gente não tem fim isso aqui ó é um barracão gigante ó uuuh ai gente é muito legal a gente vê esse processo na dona Isa é conhecer o processo os bastidores e quando a gente pega olha estamos tudo estamos tudo sujos ó ó aqui tem mais coisas olha gente meu senhor as máquinas ó as máquinas de corte a laser ó gente não tem fim isso aqui ó não tem fim ó tudo maquinário tá vendo ó os cortes ó tudo 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 pra chegar bonitinho aí na casa de vocês né ó as duas aqui ó minha Uber minha acompanhante a Vera que também é parceira da MDF na web né Vera isso mesmo veio conhecer aqui também é e veio pegar as novidades pra mostrar pra vocês né ó dos processos gente a caixa de gin é a caixa de gin olha que top que é adora essas plaquinhas viu ó gente olha apliques ó apliques olha que graça que lindo ó o processo completo daquela peça ó aqui ó ó aqui ele tá fazendo o processo da plaquinha que eu pedi pra ele fazer ó ai gente que top olha isso que legal ó já corta a moldura ai que show adoro adoro essa parte de produção gente ó tô toda suja ai gente só ia aqui fora porque né não dá tem muita coisa legal gente muita coisa bacana lembrando que a MDF na web ela é fábrica né e o mais legal aqui que eu tava conversando com o Anderson agora mostrei pra vocês ali né que tem muita mulher que trabalha aqui aí eu perguntei pra ele existe alguma regra por ter só mulher aí ele falou assim não no maquinário ficam os homens né que é pra fazer o corte é tudo bonitinho pra montar são as mulheres então ele só tem mulher na parte de montagem por quê? porque mulher é mais caprichosa também perguntei isso pra ele que tem bastante mulheres que fazem esse tipo de trabalho aqui dentro todas super educadas super simpáticas muito top parceria nota mil então olha vocês podem ver talvez gente algum dos produtos que eu mostrei aqui talvez ainda não esteja no site tá porque devagarzinho eles estão colocando tudo como a MDF na web agora ela só está online ela não tem mais a loja física aqui em pedreira tem somente a fábrica então vocês conseguem comprar realmente só online agora tá que é no www.mdfnaweb.com.br então se tiver alguma coisa que eu mostrei aqui e não tem dá um print manda pra eles fala olha eu vi lá no vídeo da Lívia você tem isso daqui é que aí eles de repente já cadastram porque devagar eles estão cadastrando porque tem muita muita coisa que pode ser que alguma passou batida e ainda não esteja no site beleza então é isso gente mostrei pra vocês um pouquinho aqui do passeio na MDF na web espero que vocês tenham gostado tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau bom pessoal então eu vou mostrar pra vocês aqui quais foram as minhas escolhas desse passeio aí pela MDF na web tem bastante coisa nova que eu vou mostrar aqui pra vocês e eu não sei quem acompanhou aí pelo Instagram viu que eu fui lá na MDF na web na fábrica né gente porque agora a MDF na web ela é apenas online tá mas como parceira eu tive o privilégio de ir lá de conhecer como que funciona o sistema ver as máquinas como que como que elas produzem né o a peça final que a gente tá fazendo meu é muito legal essa parte do processo então mais uma vez MDF na web muito obrigado ao Anderson ao Luciano que deram que deram essa oportunidade da gente poder ver um pouquinho como que é feito tudo isso pra que a peça chegue assim inteira pra nós tá então a MDF na web hoje ela está apenas online beleza então eu vou mostrar pra vocês as minhas escolhas de lá é é peguei esse palette aqui olha gente que ele é no MDF mesmo olha mas ele é o MDF mais grosso no oval gente pra fazer coisa com stencil ou com aplique ó tem dois tamanhos é rapidíssimo a gente precisa pensar agora no Natal tá o Natal é uma das épocas aí que mais se vende pra quem vende ou até pra quem presenteia tá então são peças assim olha rapidinhas então eu já pensei é lá na frente e esses dois aqui em dois tamanhos diferentes tá é caixa pasta ó peguei aqui em dois tamanhos diferentes também não vai estar com etiqueta gente dessa vez é porque eu tava na fábrica né direto então eu não vou saber o código beleza mas se vocês derem print aí na tela talvez olha pelo tamanho da minha mão eu sei que essa caixa pasta aqui ela tem a grandona essa daqui é a média e essa daqui é a pequena ó mais retangular tá esses dois tamanhos é esse organizador aqui que ele é novo olha só que bonitinho a gente pode usar ele assim ou a gente pode estar virando né a gaveta que provavelmente vai ser como eu vou usar e aí colocar um puxador ó que fica muito top fica muito muito legal também agora que eu estou vendo que eu esqueci de pegar um outro desse que tinha uma divisória dentro mas tudo bem fica para a próxima é caixa livro que não pode faltar eu adoro esse modelo aqui ó gente que ele é fechado na frente ó e ela tem um tamanho só tá as outras caixas que eu tenho elas cortam aqui no meio né tem a dobradiça aqui mas essa daqui eu acho super chique é muito cara de vera né os trabalhos é assim então eu gosto dela acabei pegando dessa daqui este baúzinho olha que coisa linda gente ele é pequenininho ó dá quase duas mãos aqui ó vendo ele é muito gracioso ele tem a frestinha aqui tem o pé muito muito bonitinho para colocar as conchas né a marina tem umas conchas tão lindas que dá para a gente usar deixa eu ver o que é novo não vamos mostrar o que ainda não é novo hein ó esse modelo de caixa aqui que eu adoro gente ó para quem vende esse modelo de caixa aqui é mega blaster vendado tá na época que eu vendia que eu dava as minhas aulas em loja na loja lá de vinhedo essa caixa aqui era o meu recorde quando eu ia fazer compra né de madeira que foi quando eu conheci inclusive a MDF na web lá atrás que era até outro nome gente essas caixas aqui às vezes eu pegava de 10 12 peças de cada tamanho tá porque ela tem quadrada ela tem retangular e eu não vencia era uma das que mais vendia por quê? porque a meninada a molecadinha teen né de 10 até 13 14 anos adorava essas peças aqui mas até hoje tá gente eu falo por conta das minhas sobrinhas né uma sobrinha não porque eu já tenho 18 anos mas a outra ela ama esse tipo de caixinha assim de modelo tá então eu peguei essa quadrada que ela é grandinha e a retangular ó isso aqui gente para fazer com extenso é papum né super mega rápido tá porta panetone é algo que eu queria alertar vocês aí ó eu acabei pegando dois para poder fazer um passo a passo para vocês esse que tem o corte a laser ó um sim um não um sim um não tá ele é assim se eu não me engano ele é para panetone de meio quilo tá aquele menor e esse daqui ó que é para a gente fazer decopagem com guardanapo né gente olha também opa ninja fazer isso aqui super rápido isso aqui gente sempre falta no fim do ano tá porque vende muito então quem tiver afim de presentear com panetone dentro numa caixinha linda feita por você aproveita para já ir comprando tá porque depois lá na frente isso aqui ó pode faltar e aí já era beleza aí eu quero mostrar para vocês uma novidade olha eu mandei uma foto para ele do que eu tinha visto um porta guardanapos gente lindo ó uma caixinha lógico que não precisa ser somente porta guardanapos e ele acabou fazendo nos dois tamanhos cabe certinho o pacote de guardanapo do grande e o pequeno ó diferente né gente dos tradicionais que a gente já vê por aí né aí tem esse outro modelo aqui olha que ela é uma caixa para presente né que ele chamou lá que a gente pode colocar um puxador deixa eu tirar aqui dentro de todos os tamanhos para ficar mais fácil para vocês conseguirem ver ela não tem dobradiça para quem compra pelo correio ela cabe uma dentro da outra então fica bem bonitinha ó ela é assim pode colocar bombonzinho e amarrar gente o laço ela é para laço ó para você amarrar obviamente você pode colocar outras coisas pode colocar pezinho uma plaquinha aqui no meio um puxador gente ideias mil tá ó aí tem aqui ó nesses três tamanhos certinho aí a gente tem também olha essa outra caixinha aqui que aqui dentro tem umas plaquinhas que ele sabe que eu adoro as plaquinhas ó esse modelinho de gavetinha que eu amo já fiz muito muito e ele acabou fazendo já olha mais grosso para a gente conseguir colocar o pé e parafusar certinho uma caixa de vinho gente faltava uma caixa de vinho poderosa né para a gente poder fazer aí ele acabou fazendo essa daqui olha que é bem similar a maleta e as outras caixinhas que a gente tá fazendo né ó parece uma maletinha mesmo mas é uma caixa para vinho assim como essa daqui que é no mesmo formato porém ela é assim ó com a tampa de encaixe tá uma tampa super bacana que a gente pode fazer o que a gente dois furinhos aqui olha na furadeira amarra uma corda ó e é um super presente tá ó e ela é bem bonitona ó um tanto quanto pesadinha mas é linda linda demais é ah daí essas outras aqui olha acabei trazendo essa caixa aqui ela é razoavelmente grande mas ela é uma caixa gente a meio inclinada tá vendo ó a Vera fez uma peça dessa que ficou um escândalo de linda a Regiane Bopré também levou no arte que faz uma dessa ela é uma caixa bem grande olha que cabe bastante coisa aqui dentro então dá pra usar é usar abusar né da criatividade nas peças aqui com resina com guardanapo com papel ah gente enfim com extenso mesmo né e essa outra aqui que ele fez e ele já falou que também poderá faltar aí no Natal porque ela tem um preço muito bom não vou lembrar agora de cabeça é por isso que eu vou falar pra vocês entrarem lá no site pra vocês verem vou pedir até pra ele deixar em destaque essa peça aqui pra vocês poderem ver gente é pra colocar bombom tá só que ela é uma caixa presente ó ela abre dos dois lados você também pode amarrar uma fita e é papum pra fazer ó tamanho do guardanapo certinho aqui a gente coloca um extenso faz uma pátina fica bonitona aí tem na quadrada e na retangular ó que também tem ali as divisórias essa daqui se eu não me engano são seis né bombons seis docinhos e aqui são quatro ó ela é assim certinho gente eu acho que eu mostrei tudo para vocês então é isso gente essas foram as minhas escolhas eu espero que vocês tenham gostado lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem gente preço é tudo na MDF na web tá bom nós aqui parceiros a gente mostra pra vocês o que tem de novo tá então olha entra lá no site www.mdfnaweb.com.br vou deixar na descrição também marcar eles aqui pra vocês entrarem e seguirem lá no instagram também que eles sempre estão postando coisas novas e é isso gente conforme eu for fazendo eu vou mostrando pra vocês tá bom um grande beijo fique com Deus e até a próxima tchau 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 Obrigado.